Ó, falar a respeito da fuga de presos lá na cidade de Bom Jesus, Nájila Fernandes está ao vivo, 17 pessoas conseguiram escapar do presídio lá na cidade de Bom Jesus. Agora começa o trabalho para a identificação e captura dessas pessoas. Nájila, ótima tarde pra você. Boa tarde, Joelson. Pra você e pra todos que estão acompanhando o Jornal do Piauí, uma fuga em massa, Joelson, lá na penitenciária regional Dom Abel Alonso Nunes, que fica no município de Bom Jesus, mais de 630 quilômetros distante de Teresina, região sul do estado. Essa fuga aconteceu na noite de ontem, neste domingo. Segundo informações de uma fonte lá da penitenciária, esses detentos tiveram acesso, conseguiram uma serra e aí cerraram uma grade. Conseguiram fazer ainda um buraco em uma das celas, inclusive essas celas são construídas com tijolos e não com concreto, somente concreto. E aí conseguiram sim pular o muro e realizar essa fuga em massa na noite deste domingo. Segundo essa fonte também, lá de dentro da penitenciária regional, Joelson, esses detentos estavam em seis salas diferentes. Claro que a polícia já está em campo desde que essa fuga foi constatada na captura desses fugitivos lá no sul do estado. Essa fonte repassou também para a nossa produção que esses detentos, eles são ligados a facções criminosas lá na região sul do Piauí. E que essa penitenciária, Joelson, ela tem capacidade apenas para 76 presos, mas atualmente a ocupação dela é de 188 detentos, ou seja, mais que o dobro da capacidade. Tivemos informação, inclusive, que a penitenciária regional Dom Abel Alonso Nunes, ela foi criada, foi construída há cerca de 20 anos e de lá para cá nunca passou por uma reforma. Não, pelo menos por uma reforma, uma grande reforma, uma reforma que pudesse dar, inclusive, mais segurança àquela unidade prisional. Você me perguntou sobre informações da captura desses presos. A Sejuiz informou por meio de nota que as causas da fuga estão sendo investigadas através de procedimento administrativo e que todas as forças de segurança do estado estão em diligência para recapturar esses foragidos. E pede, inclusive, o apoio da população. Se a população tiver informação sobre esses fugitivos, pode entrar em contato com a administração da própria penitenciária através do telefone 86-99488-8133 e as demais forças de segurança através do 190. Então, 17 presos, detentos, fugiram na noite de ontem da penitenciária Dom Abel Alonso Nunes, que fica no município de Bom Jesus. João Elson. Tá certo, obrigado, Nágela. Nágela, trazendo as informações a respeito desse caso, a Secretaria de Justiça foi procurada pela nossa produção, que informou que essas causas estão sendo investigadas, como já disse a Nágela Fernandes, através do procedimento administrativo. Então, vamos aguardar, vamos esperar qual será a resposta nas investigações, porque nós sabemos que o sistema prisional brasileiro está com uma lupa voltada para ele depois da história da fuga lá no Rio Grande do Norte. Inclusive, dois delegados do Piauí estão ajudando na recaptura dos presos de lá, dos dois homens que fugiram da penitenciária de segurança máxima. Charles Pessoa e outro delegado estão lá nesse trabalho. E aqui, 17 fugiram. Então, vamos aguardar qual será o resultado dessas investigações.